Boa tarde meu povo, um bom fim de tarde a todos aí, a paz de Deus, mostrar para vocês mais um vídeo de peder em ação Mais uma semana finalizando aí, pré-sexta-feira, amanhã a gente não vai vir trabalhar Eu vou mostrar para vocês o rendimento de 4 dias de alvenaria Respondendo aí o comentário de um rapaz aí que perguntou que cadê o serviço que eu mostrei que estava rendendo Então está aí, 4 dias de alvenaria, se isso não for rendimento, eu realmente não sei o que é trabalhar Está vendo meu povo? Quinta-feira hoje, começamos segunda-feira, fizemos toda essa parte do muro aqui O muro com 2,5 de altura, está vendo? Aí ele só falta a cinta, já concretamos todos os pilares Ontem e hoje, o calor aqui é bastante, a gente concretou isso aqui de manhã, concretamos de manhã Já tiramos as tabas já, porque seca muito rápido, passei em molho nas tabas Então solta muito rápido, por causa do calor também, está vendo? Está tudo na altura ali de 10, 11 fiadas, está vendo? Já está tudo na altura aqui de fazer o fechamento da janela Então fizemos toda essa parte aqui Assentamos uma média de quase 3 mil brocas, 2 mil e pouco E enchendo todos os pilares Uma casa de 64 metros quadrados Mais 41 metros de linhão de muro 31 aqui de comprimento, está vendo? E 10 ali o fundo Está vendo? Parede, gente, para ficar na altura de fechamento Só falta essa aqui, está vendo? Do banheiro Essa pequenininha e aquela ali, ali já foi feita Está vendo? Aquela paredinha foi feita hoje também Que se dá para ver, a massa ainda está fresca, não secou Na altura de fechamento da janela Aqui, uma porta com fechamento da janela, tudo junto Essa porta da saída da cozinha vai ser embutida com a janela Mais um pilar cheio E essa parede aqui foi feita hoje A gente fez essa parede de manhã Finalizou em umas 4 fiadas em cima E já enchei um, dois, esses dois pilares aqui Está vendo? Acabemos de encher agora Na hora de ir embora Que é para poder Como não está cheio ali o canto Nem aquilo canto Está vendo? Para segurar A gente chama essas duas para segurar Está vendo? 4 dias de ir assentando a avenaria E 8 dias de obra Então, nesses 8 dias de obra Fizemos toda a estrutura Está vendo? Que é a base A base Duas fiadas de bloco de cimento E uma canaleta Enchemos todos os pilares Está vendo? As blocas dos pilares Olha Pilar de canto Olha a avenaria A avenaria, gente Aí, no capricho Não sei se é nós que vai rebocar Se for nós que for rebocar Ou quem vim rebocar aqui Não vai ter dificuldade nenhuma Porque é tudo parede alinhadinha Está vendo? Parede tudo aprumada Tudo quina com régua Está vendo? Olha como é que fica Bem distorcidinha as paredes Você olha aqui Olha o alinhamento dessa parede Olha Olha o alinhamento disso aí Olha os pilares, gente A maioria de obra que você vai rebocar E os pilares estão tudo embuchando para fora Está vendo? A gente vai rebocar aí A gente pega a obra para rebocar Precisa picotar tudo isso aqui Aqui não A gente faz no capricho Está vendo? Às vezes acontece Da gente deixar um ou outro aí Mas a coisa é mais difícil Então a gente prioriza Deixar sempre assim Independente se for nós Ou se for outra pessoa Que for rebocar Não vai ter dificuldade Está vendo? Olha essa esquina aqui Está vendo? Aqui a gente fica passando para fora Está vendo? Certinho Alinhadinho Olha lá os pilares Olha nos pilares Tem concreto passando para fora Só falta a cintinha do muro ali Dois metros e meio de altura Fora a base E depois vai ter uma Uma cintinha em cima Que é para poder segurar o muro Então é isso aí meu povo Mais um vídeo Pedereiação Eu agradeço vocês pelo carinho E vamos que vamos Está vendo? Está vendo meu povo? Pedereiação Aqui eu falar para você Nós não cochila não Gente Vou falar para vocês As pernas estão doendo O braço está doendo Porque a gente trabalhou bastante Essa semana Então Isso gente Porque a tarde A gente só começa a trabalhar Depois das duas horas Muito calor Muito sol Então depois das duas horas A gente começa a trabalhar E a gente senta bastante Aqui também Descansa um pouco Mas quando pega A cara Vou falar para você Não cochila não Beleza? Então Também Perguntar Passando para vocês A parte da obra Que mais rende Para mim No meu conhecimento É a alvenaria Alvenaria rapaz Se tiver jogo de cintura E tiver braço bom Olha a quantidade de alvenaria Feita em quatro dias Gente Aqui não é para Não é para aparecer Nem bater papo não É a realidade Beleza? Não é batendo papo não Estou mostrando para vocês Realmente o rendimento Da obra aqui Está vendo? Está vendo? Não é para aparecer não É para mostrar para vocês O rendimento O que dois pedidos Querendo trabalhar Faz em quatro dias Basta querer gente Querendo trabalhar Eu vou falar para vocês O rendimento É É bastante E também gente É a misericórdia de Deus Na nossa vida É Deus que nos dá força Deus que nos capacita A cada dia mais Porque sem Deus Meu povo Não dá né? Sem Deus é impossível Você alcançar alguma coisa Tem que ter Deus Tem que ter fé Crer E ter humildade Porque se não tiver humildade Por isso que eu estou Passando para vocês É vídeo de obra gente Meus vídeos É vídeo simples aí Mas se vocês gostarem Do meu vídeo Vocês podem Compartilhar Podem curtir Se inscrever no canal Se tiver alguma crítica também Eu aceito crítica Estou aqui Não adianta a gente Querer só elogio Mas se tiver alguma crítica Através de alguma coisa Que eu falo Referente ao nosso serviço Vocês podem comentar aí Se tiver alguma dúvida Alguma pergunta Sobre a avenaria Quantidade de bloco Quantidade de material Vocês perguntam aí O que eu puder ajudar Está aqui Beleza? Esse é mais um vídeo De PDN Ação Eu agradeço vocês Pelo carinho Fique com Deus Até a próxima Se Deus quiser Agora só segunda-feira E sabadão Ainda vou trabalhar Ainda Mas agora Trabalhar um pouquinho Sabadão Nova de Deus Então tem Serviço na igreja Para poder fazer Sabadão E aí na segunda-feira A gente volta para cá De novo Na rotina Porque a gente pegou Essa casinha aqui Só para poder levantar Então a gente Creio que Três semanas No tardar E três semanas E mais dois dias A gente vai entregar Esse serviço aqui O muro E a casinha Para levantar Beleza meu povo? Epa! Grande abraço Perderem a ação Sinta abraçado Para vocês Meu seguidor Eu tiro o meu chapéu Não está na cabeça hoje Mas se tivesse Eu tirava Beleza? Um abraço Fica com Deus meu povo Um bom final de semana Abençoado por Jesus Cristo Deus abençoe E abraço Epa!